Já não aguento mais te resistir Não vou deixar o tempo afastar de mim Já não aguento mais te resistir Eu sei que um dia tu vais olhar para mim O teu olhar, o teu andar me põe a flutuar O teu sorriso, o teu gingar me põe a pensar Que tu és a mulher que eu sempre desejei para mim Mas nunca tive coragem para assumir Que tu és para mim Mais do que uma amiga, não quero destruir Ou estragar nossa amizade Tu és para mim Mais do que uma amiga, não quero destruir Já não aguento mais te resistir Não vou deixar o tempo afastar de mim Já não aguento mais te resistir Eu sei que um dia tu vais olhar para mim Juro tentei disfarçar esse sentimento Mas ela não quer despegar E só me está a atormentar O teu jeito de ser O teu jeito de ser Faz qualquer um se apaixonar E me fez perceber que sim És muito mais És muito mais que tu és para mim Mais do que uma amiga, não quero destruir Ou estragar nossa amizade Ou estragar nossa amizade Tu és para mim Mais do que uma amiga, não quero destruir Já não aguento mais Já não aguento mais te resistir Não vou deixar o tempo afastar de mim Já não aguento mais te resistir Eu sei que um dia tu vais olhar para mim Já não aguento mais Aguentar Já não aguento mais Te resistir Não aguento mais, oh, te resistir, oh Eu sei que um dia tu vais olhar pra mim Eu sei que um dia tu vai olhar pra mim